Bota a mão na cabeça aí, vira de copo 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 No vídeo de hoje, vamos acompanhar mais um dia do importante trabalho dos nossos policiais Mas antes, gostaria de informar a todos que sou candidato a vereador por São Paulo Meu número é o 25190 É isso aí pessoal, 25190 E juntos faremos a diferença E agora, vamos para o vídeo O cara da roda aí dos nossos policiais Pô, vai, que ficou tremendo, a gente vai chorar, né? 936 10 10 10 10 10 10 12 12 13 13 13 15 15 15 Vire de costas. Entrelaça os dedos atrás da nuca. Depois ele tem que abordar a Jornal de Vida. LQ. Bora onde, irmão? Não, Brasil. Não, Brasil. Não, Brasil. Não, Brasil. Não. Não, Brasil. Não, Brasil. Não, Brasil. Não, Brasil. Coloca a mão para trás da outra. Você sabia que sou candidato a vereador por São Paulo e o meu número é o 25190? Não? Então, se você acompanha o meu trabalho registrando a atividade dos nossos policiais, peço o seu voto de confiança. Dia 6 de outubro, vote 25190 e juntos faremos a diferença. O que vai deixar a gente? O PT-R da Costa Léa do QTH não quer pegar, não é mil, é mil. Já tem apoia de QSL, a Santa Magia com a gente, a Atividade Delegada E. O PT-R da Costa Léa do QSL, divida já na mão com a M.I.O. M5. M5. Siga aí, M5. O que é isso? É um ladrão, olha aí. É um ladrão. 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 É um ladrão.